Exatamente, Adelino Aguiar, mês de setembro chegando e a gente já lembra também aí do Festival dos Bois em Miniatura que geralmente acontece aqui na quadra Complexo Benedito Azedo. E esse ano não vai ser diferente, nem o mês e nem o local. A data já foi definida pela Secretaria de Cultura, como informa a coordenadora de turismo, Carla Garcia. O Festival em Miniatura, ele acontece dia 9 de setembro no Complexo Benedito Azedo. Então, da mesma forma que a gente está organizando o Festival do Caburi, a gente também já está organizando o Festival em Miniatura. Então, a gente convida a população paritinense que nunca viu o festival ou os que já viram, porque é um festival diferenciado, são bonecos. Então, é muito interessante você prestigiar esse evento e conhecer esse evento que acontece em setembro. Então, dia 9, convido também a população, todo mundo, as crianças que gostam dos miniaturas, o mini garantido, o mini caprichoso, que vá e observem e prestigiem, porque é um evento muito bonito e muito interessante também. Carla, que horas vai iniciar o festival? Está marcado para iniciar às 18 horas, porque é um evento de criança, que contém criança, então a gente tem um prazo a ser seguido às 18 horas. Então, Adriana Guiá, vale ressaltar mais uma vez que o evento é aberto ao público e a partir das 18 horas você pode trazer a sua criança, vir com a sua família, prestigiar essa grande festa, esse festival em miniaturas que acontece aqui na quadra Benedito Azedo. Volto com você nos estúdios do Agora Aparentins.